Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra a imbecilidade e as estupidezas. Alegrias! Alegrias! Alegrias é muita luta pela nossa cidadania, pelo direito de cada um ser cidadão e, ao ser cidadão, sermos todos iguais perante a lei, pelo fim dos privilégios. Essa é uma luta que travamos há séculos, não é só minha, é das gerações que me antecederam nesta luta, pelo fim dos privilégios. E há uma casta, entre várias outras castas da sociedade, que se sente profundamente privilegiada, que se sente com mais direitos do que os outros. São os juízes, não todos, mas no caso, agora recente, o Supremo Tribunal Federal. O governo dos juízes é danoso para a nação. Ou melhor, um governo de juízes acontece quando a nação se perde, quando não há nacionalidade. No Velho Testamento, nós vamos encontrar o livro dos juízes, quando os hebreus foram governados pelos juízes, quando as doze tribos que mais tarde vieram a formar Israel ainda não eram unidas, eram independentes. Os hebreus haviam sido libertados do jugo egípcio, vagaram pelo deserto, guiados por Moisés, se estabeleceram numa região, mas divididos em tribos, em doze tribos, cada uma autônoma, e às vezes brigando entre si, enfraquecidos por isso mesmo, e sem um governante centralizado. eram governados pelos juízes, no caso, cada tribo, por um juiz supremo, escolhido entre os sacerdotes. E foi um período de 300 anos, mais ou menos, de profunda instabilidade para os hebreus. Porque quando o juiz era bom, a tribo avançava, nos direitos, no trabalho, na produção. Quando o juiz era ruim e inepto, entre eles, os piores foram Sansão e Barac, era um desastre. E isso acontecia, por que eles eram governados pelos juízes? Porque eles não tinham ainda nacionalidade. Não eram uma nação. E o Brasil, sendo cada vez mais governado pelo Supremo Tribunal Federal, porque agora qualquer político, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer assunto do Senado e da Câmara, recorre-se ao Supremo Tribunal Federal. Não tem uma Câmara para nos governar? Não tem um Senado para fazer as leis? para adotar os sistemas, o Senado? Nós somos bicamerais? O nosso sistema é de duas Câmaras? Senado e Câmara? Tem que ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal? Fica para os juízes governarem? O que é isso? Um sintoma de que nós estamos perdendo a nacionalidade? Estamos deixando de ser nação? Vamos ser governados por juízes? E foi o que aconteceu com os hebreus antes de ganharem sua nacionalidade. E está acontecendo conosco? Depois de ganharmos a nacionalidade, ao perdermos, pouco a pouco, dia a dia, a nossa nacionalidade. É sutil, é lento, mas o Brasil, pouco a pouco, está deixando de ser uma nação. País existe. Bandeira, hino, símbolos, presidência. Mas nacionalidade, nação, é uma outra coisa. E estes juízes, alguns deles, ultrapassam os limites da cidadania. Acham-se cidadãos privilegiados. Eu lembro-me do caso do juiz que tentou dar uma carteirada em um agente de trânsito e disse para ela Sabe o que a gente está falando? Eu sou juiz. Ela disse, o senhor é juiz, mas não é Deus. Ela perdeu o emprego por causa disso. Ele processou ela com desacato de autoridade só porque ela disse que ele não era Deus. Qual é o crime que esta mulher cometeu? Foi processada, perdeu nas áreas e instâncias, porque é uma corporação jurídica para isso. E perdeu o emprego. Ou seja, ele provou que ele era Deus. Ou não. Há pouco tempo, o outro desembargador, o Baixotinho, o que parecia um toco de amarra jegue, que deu uma descompostura no guarda municipal, processou o guarda, ameaçou, em público humilhou o guarda, porque eu sou desembargador. Aí você diz, não, mas são casos isolados de quem perdeu o limite. Mas aí vem o Supremo Tribunal Federal dar uma de João Sem Braço, dar uma de privilegiado, pedindo para que os juízes, os promotores, que esse setor seja vacinado primeiro. Por quê? Nós agora temos cidadãos de primeira classe, de segunda classe? O que é que subiu para a cabeça do Supremo Tribunal Federal? Não, vacinar primeiro aqui o Supremo Tribunal Federal e os juízes. O que é isso? Não, porque o país não pode ter descontinuidade das questões jurídicas. Eu proponho, então, que se vacine primeiro os garis, por exemplo, que eu acho muito mais importante que os juízes do Supremo Tribunal Federal. Porque se os garis não forem vacinados e não tiver garis para recolher o lixo nas ruas, aí é que nós vamos ter a peste, as doenças e todos os mais vírus jogados. Na minha opinião, neste momento de pandemia, os garis são mais importantes que os juízes do Supremo. Ou não? Por sorte, o Instituto Butantan negou este pedido. Observou a Constituição de que todos são iguais perante a lei e que em tempos de pandemia vai se seguir a orientação médica e não privilégios. E aí vem o Luiz Fux, o da peruca, aquele que toca violão com o Fagner, os amiguinhos. Aí vem o Luiz Fux dizer não, nós pedimos da forma mais delicada e ética possível. Não há delicadeza e ética quando você quer pedir privilégios usando o seu cargo. Não há delicadeza e ética quando você quer passar por cima de todos os cidadãos e da cidadania. Não há delicadeza e ética quando você quer ter privilégios. Por quê? Não tem esse mancol? Imagina a grita que não seria. Os juízes vão ser vacinados primeiro? Os juízes do Supremo? O que é isso? O que é isso? Perderam a noção? Por que aquela casta do Supremo Tribunal Federal é o único poder da República que é intocável? cujo mandato é vitalício. É um poder aristocrático. Não é nem um poder burguês. É aristocrático. Eles formam uma casta aristocrática. A palavra deles é a palavra final. É a palavra do rei. Bateu o martelo, a justiça determinou, o Supremo determinou. Não se discute mais. E são intocáveis. E quando são eleitos ficam ali até o resto da vida, até envelhecer, até os 75 anos de idade. E pronto. É um poder absurdo dentro de uma democracia. O poder deles ser ilimitado é um absurdo dentro de uma democracia. A Suprema Corte. Porque são intocáveis, são aristocráticos. É uma aristocracia dentro do poder burguês. É um resquício ainda do poder monárquico, autoritário, autocrático, dentro do poder burguês. e eu acho que aí deliram e pedem para ser vacinados primeiro. Pagaram um mico, deram uma bandeira sobre os privilégios, sobre essa casta privilegiada. E em boa hora o Instituto Butantan negou este privilégio a este senhores e senhoras. Que seja assim sempre. Que se respeite a cidadania. Que se respeite a ciência. Que se respeite os poderes constituídos a partir dos próprios poderes se respeitarem. Porque o que o Supremo fez, o que esses ministros e esses juízes fizeram, é um desrespeito com a cidadania brasileira. Com eles próprios, que eles têm que defender. Se respeitem para serem respeitados. E assim seguimos nós, minhas amigas e meus amigos, esperando o momento de sermos vacinados para enfrentar essa pandemia. esperando pacientemente a nossa vez, assim como determinarem as autoridades médicas e não as autoridades judiciais. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.